A Ordem dos Advogados do Brasil se engaja na luta para evitar o Caixa 2 nas campanhas eleitorais. A entidade usa as novas tecnologias para facilitar as denúncias contra o uso de recursos não declarados pelas candidaturas. Pela primeira vez, as doações milionárias de empresas para os candidatos nas eleições estão proibidas. Mas elas podem continuar acontecendo sem que os valores sejam declarados à justiça eleitoral. É o chamado Caixa 2, considerado uma das piores formas de corrupção. Uma clássica, pessoa jurídica não pode mais doar para a campanha. Aquele candidato que correr o risco de criar uma ação durante sua campanha contrária à lei eleitoral, ele pode ser denunciado e nós vamos ter uma efetividade rápida nesse sentido. Nós teremos um determinado candidato que tenha lá exposto como doação de campanha 10 mil reais e nós vemos a exteriorização da sua campanha, algo que não poderia custar menos de 100 ou 200 mil reais, algo está errado. Portanto, aí nós vamos acionar os órgãos competentes. Para denunciar os casos de Caixa 2, a OAB está lançando um site e um aplicativo para celular. Nas plataformas, o eleitor vai poder denunciar os candidatos que estão recebendo dinheiro acima do declarado. Os relatos vão ser examinados por uma comissão e, se for o caso, encaminhados para o Ministério Público e o Tribunal Superior Eleitoral. Obrigado.